Não é. Ah, você veio pela correntinha agora. É, viu? Falei pra ti, não lembrava como é que era o esquema, mas era a correntinha. Corrente solta, né? Se a corrente tiver virado pra gente, pra cá, é um meme. Ah, nossa. Ah, um abraço. Se fuder, Luigi, quis me trollar. Não, é o Zambel, é o Zambel. Ah, é o Zambel? Eu vou aparecer nessa montanha aqui de baixo. Porra, Zambel. Comer o Zambel. Ele é mais gordinho, ele. Eu vou ter que salvar esse, mano. Mimic encoxou o Zambel até a morte, velho. Bom, mas você tá ligado que aqui não tem Mimic. É, esse aqui. Os dois, eu acho. Ah, não vai pior que o Zambel, você abre os dois. Ah, mentira que esse porra desse baú me pegou. Ah, o Zuga. Sai do jogo, entra de novo, velho. Ó, a Dani, aqui tem um baú também. Prazer. Muito bom. Vambora. Ai, 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 ai. Tô vendo uma fumacinha. Tem que ir lá no trono dele, será? Ó, atrás dele que ele tá vindo. Ó, acabei de tirar 4 mil de pontos dele. E você vê que o Dano é ridículo e eu faltei. E agora eu tenho que... É... É, eu tenho que ir lá. Carrega com os dois. Cadê essa espada? Caralho, ali, vem. Como é que ela chama, mano? Dois da tempestade. Daniel, ele tá muito forte. Carrega, eu tô procurando essa espada, o Dano. É, eu tô procurando essa espada. 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 Ah, governança da tempestade, achei. Ah, Zambel é forte. Carrega, rápido. Carrega, rápido. Boa. Ah, ele correu. Vem lá, você vai atacar ele. Pode atacar de volta, tá na porta. Ah. Esse cara não tá magando assim? Tá. Você pode tentar matar ele, enquanto ele tá caindo, se você vai atirar dele aqui, uma coisa do reino. Será que ele tem que ter o foco? Ah. Venha, tira a mão, por favor. Você ganhou uma medalhinha? Ah, acho que sim. Valeu, Zamba. Muito rápido. Com licença. Amém. T Sonora. T sonora. Obrigado.